Vem cá, eu quero que você imagine o cenário. Reino Unido, no ano de 1980, onde estávamos em meio a uma crise econômica muito severa. O desemprego era alarmante, e minhas políticas econômicas estavam sendo intensamente criticadas por muitos. O Reino Unido enfrenta uma das piores crises econômicas de sua história. O desemprego atinge níveis alarmantes. Tem sido uma luta constante para encontrar a economia em queda. Os ataques às políticas de privatização de Thatcher continuam com o que temos. É a que está piorando. Talvez a Primeira-Ministra precise mudar mesmo o seu número de empresas. As políticas econômicas da Primeira-Ministra estão sob intenso escrutínio. Críticos aforam da Primeira-Ministra ceder as pressões externas. E sabe, eu estou torcendo por isso. A pressão para que eu mudasse meus posicionamentos eram enormes, com rumores circulando de que eu logo cederia as pressões externas. E além da economia em queda, havia muitos ataques às minhas políticas de privatização e os cortes nos gastos públicos. E a oposição política e os sindicatos eram cada vez mais vocais em suas críticas. Bem, acho que agora devo me apresentar. Meu nome é Margaret Thatcher e tive que enfrentar a todos estes desafios, enquanto assumia a grandíssima honra de Primeira-Ministra do Reino Unido, entre os anos de 1979 e 1990. Fiquei conhecida por muitos como a Dama de Ferro. Eu sabia que o Reino Unido precisava de mudanças profundas e estruturais para se recuperar. E foi nesse contexto que me levantei. E disse, The Lady's Not For Turning. Que em livre tradução, soaria algo como A Dama Não Volta Atrás, reafirmando minha determinação em continuar com minhas políticas independentemente das críticas e pressões. Fiquei reconhecida por minha firmeza política, mas também por minha liderança durante a Guerra das Malvinas em 1982, quando Leopoldo Gautieri, o ditador argentino, invadiu as Ilhas Malvinas na esperança de desviar a atenção das dificuldades econômicas internas. Tomei a decisão de enviar tropas para recuperar as ilhas. A liderança militar britânica, incluindo figuras como Terence Lewin e John Fieldhouse, desempenhou um papel crucial na vitória. Esse ato de liderança militar foi amplamente reconhecido e aplaudido, aumentando minha popularidade entre muitos britânicos. Contudo, aprendi em minhas experiências que em tempos de adversidade é a nossa determinação e coragem que nos definem. Nunca devemos ceder às pressões ou abandonar nossos princípios. Então, acredite em suas convicções, mantenha-se firme em suas decisões e lembre-se de que a verdadeira liderança é forjada nos momentos mais desafiadores. Juntos, podemos superar qualquer obstáculo e construir um futuro melhor. E assim como a dama não volta atrás, você também não voltará atrás. Então permaneça firme e não desista. e que Deus nos guie e nos abençoe nesta jornada.